Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem baixar os programas que eu uso através do OneDrive, que é um sistema de compartilhamento do Hotmail que eu tenho. Pois bem, então primeiramente vocês podem achar o link através da minha página inicial aí do meu YouTube, vai ter uma nuvem aqui no cantinho, onde tem vários links que está escrito OneDrive Downloads, aqui você quando clica nessa nuvem, você vai ser direcionado então para a minha página OneDrive, na verdade a minha pasta OneDrive. Ou também tem esse mesmo link nos meus tutoriais de programas, meus tutoriais sobre o Adobe Audition, ou melhor, em que está escrito aqui ó, Download Programa Adobe Audition, aí vem o link grandão aqui, é só clicar no link e também você vai ser direcionado para essa mesma página, ok? E é muito simples de baixar, deixa eu voltar aqui, então como vocês podem ver, tem 4 programas aqui, o Adobe Audition, o Ontario Auto Tune, o Melodyne e o Sony Vegas Pro 12, tá? Para você baixar é muito simples, clica com o botão direito e escolha a opção baixar, isso é válido para qualquer um desses programas. E lembrando que algumas pessoas às vezes comentam comigo que não conseguem baixar, que falam que tem vírus, não é isso gente, é porque esses programas aqui, eles possuem uma pasta chamada Caging, na verdade é um arquivo chamado Caging, tá? E esse arquivo é justamente que possui a senha para você conseguir ter o programa de graça, utilizar o programa de graça. Então para alguns antivírus, esse aplicativo, né, esse arquivo Caging é considerado como vírus. Então às vezes você vai baixar lá e o seu antivírus não vai deixar baixar, ele vai falar assim, não, tem um vírus nesse programa, não baixe. Na verdade, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desativar o seu antivírus, não é desinstalar, é desativar, baixar novamente nesse mesmo processo que eu falei, clica no botão direito, escolhe a opção baixar, Você vai instalar os programas que você tiver escolhido, depois você vai colocar novamente o seu antivírus a funcionar e assim você não vai ter problema nenhum, tá? Então isso é uma dica para as pessoas que estão mandando mensagem para mim e querem saber como baixar e estão com essa dúvida aí. Eu espero ajudar vocês, boas gravações e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscrevam se vocês gostaram e beijou! E aí